Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite. Igorizada acabou de ser liberado os últimos três desafios aí do evento de Halloween, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. Olhem só, um dos desafios é para você eliminar sombra como um jogador. Então, né, quando você tá lá numa partida solo duplo esquadrão, vivinho da Silva, e você encontra, né, um jogador que já virou sombra, é só você matar, né, sombras que você completa o desafio, não tem nenhum mistério. Outro desafio, para você visitar diferentes cabanas de bruxa. Você pode encontrar as cabanas exatamente nesses locais que eu estou mostrando aí no mapa, e agora eu vou entrar no jogo e mostrar o local exato de cada uma delas para vocês. Uma cabana vocês podem encontrar aqui do lado de Chaminé Chamoscantes, ó, bem aqui na beiradinha da ilha, vai ter essa mini cabana para você visitar, né, e poder completar aí o desafio. Aqui, mano, no centro do mapa, vocês podem encontrar outra cabana, do lado aqui desse posto de gasolina, tem essa cabana, ó, bem perto ali do Lago da Preguiça, tem essa cabana bem grande também. Aqui do lado de Fontes Salgadas, vocês podem encontrar, ó, como dá para ver, uma outra cabana de bruxa, né, para vocês completarem o desafio. No norte do mapa, um pouco acima aqui do Parque Agradável, ó, atrás aqui da cidade, vai ter em cima aqui desse mini morrinho, essa cabana de bruxa também. Aqui do lado esquerdo do Lítor Olímpico, bem do lado esquerdo mesmo aqui do mapa, vocês podem encontrar, do lado dessa casa ali que foi na beirada da montanha, essa outra cabana de bruxa. Aqui no sul do mapa, manos, bem no meio aqui do Pântano Goop, vocês podem encontrar a sexta cabana de bruxa. E aqui, manos, bem do lado direito do mapa, ó, na beirada dessa montanha, tem essa última cabana de bruxa, né, que vocês podem visitar e completar o desafio também. Ou seja, é só você visitar essas sete cabanas, né, que eu estou mostrando aí no mapa, que você completa o desafio, né, bem tranquilamente. E o outro desafio liberado hoje de madrugada é para você consumir loot lendário como sombra. Tipo assim, quando você vira uma sombra, você consome loot, né, para ganhar vida. Então é só você encontrar itens lendários para consumir, e você consome eles, né, que você completa, então, o desafio, ok? Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!